Não, você não é o maior, você não é o melhor, mas eu te escolhi Não, não é o teu saber, não é o teu querer, mas eu te escolhi Não é tua essência, é minha, não é teu esse poder É ver, quando canta, quando pega e o céu se abre Não, eu te escolhi Alguém vim agora, vim até você ver Sou eu, sou eu quem faz o céu descer Sou eu neste momento, o santo você tem Essa lua brilhada para o escondeiro Que usa a tua coragem para dizer que sou eu Santo, forte, tremendo, poderoso Santo, forte, tremendo, poderoso Santo, forte, tremendo, poderoso É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus Santo, forte, tremendo, poderoso É Deus, é Deus, é Deus Santo, forte, tremendo, poderoso Santo, forte, tremendo, poderoso É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus Não é Deus, não é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus Eu sou eu, sou eu, essa graça não é sua, é minha, essa glória é bem menor Sou eu, nunca esqueça que você é baixo, é usado, mas quem usa, sou eu Você canta, mas quem usa, sou eu, você prega, mas quem usa, sou eu Você canta, mas quem usa, sou eu, a obra é minha, a glória é minha, até você ver Sou eu, sou eu, quem faz o céu descer, sou eu, nesse momento, usando você Pesado, brilhado, abato, sofreu, e uso a sua boca aqui para dizer que sou eu Eu tô cantando que eu cuido da família pra você, eu tô cantando que eu faço, que vai acontecer E tô cantando enquanto está hoje, tô trabalhando, trabalhando, trabalhando E tô cantando que eu faço, e agora que eu faço Glória E glorifica um jovem, outro sis de trás, até eu cheguei Eu tô ai Santo, forte, primeiro poderoso Vem com a cana do meu mundo, daria pra você Vem com a cana do meu mundo, daria pra você Vem com a cana do meu mundo, daria pra você Vem com a cana do meu mundo, daria pra você Vem com a cana do meu mundo, daria pra você Vem com a cana do meu mundo, daria pra você Vem com a cana do meu mundo, daria pra você Vem com a cana do meu mundo, daria pra você Vem com a cana do meu mundo, daria pra você Vem com a cana do meu mundo, daria pra você E o amor que é o nosso Não é o que está louco, não é o que está meia E a igreja da terra É o Senhor, é o Senhor 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 É o Senhor